Sabe aquele pão francês tristinho que já tá ali esquecido há um, dois, três dias? Inspirada pelo comentário da Andrea, eu resolvi montar uma timeline com receitas pra você aproveitar o pão dormido de um, dois, três, quatro e cinco dias. Então, se você é do time Fora Desperdício, vem comigo! Se você comprou o pão no dia anterior, a ideia com esse truque é dar um glow-up no pão dormido e comer como se ele fosse um pão fresquinho. Eu já ensinei essa dica aqui no canal em uns shorts, mas eu resolvi trazer aqui novamente pra esclarecer algumas dúvidas que acabaram surgindo lá nos comentários. Pra ressuscitar o seu pãozinho do dia anterior, basta umedecer suas mãos com água e passar por todo o pão. Em seguida, levar ao forno em temperatura baixa por cerca de oito minutos ou até sentir a casca sequinha e crocante. E agora, algumas respostas às dúvidas que surgiram nos comentários. Não exagere na água na hora de umedecer o pão. No micro-ondas, o resultado não fica igual, mas na airfryer funciona muito bem. Basta ajustar a temperatura pra 180 graus e deixar por cerca de cinco a oito minutos, virando na metade do tempo. Outra dica, coloque no forno apenas na hora que você for comer, porque se esperar muito pra consumir, ele não fica tão perfeito. Vamos agora ao pão dormido por dois dias com uma brusqueta descomplicada e saborosa. Comece fatiando o seu pãozinho em fatias com aproximadamente um centímetro de espessura. Disponha as fatias em uma assadeira e pincele azeite de oliva sobre elas nos dois lados. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus, deixando assar por cerca de cinco minutos. Não deixe passar desse tempo, porque a ideia não é fazer torradas. Enquanto as fatias estão no forno, já vamos preparar o tomate. Junte um tomate sem sementes, cortado em cubos pequenos, meia colher de sopa de suco de limão, uma colher de sopa de suco de laranja pera, pimenta do reino e sal a gosto e um fio de azeite. Misture e em seguida adicione uma erva da sua preferência. Aqui eu estou usando orégano fresco. Passado os cinco minutos, retire o pão do forno, vire as fatias e esfregue alho na parte superior. Corte ele ao meio para que libere com mais facilidade o seu aroma e sabor. Essa parte é opcional, caso não goste de alho, mas para quem gosta, eu sugiro não pular essa etapa, porque pode parecer bobagem, mas faz toda a diferença. Depois é só colocar uma porção da mistura de tomate, vale colocar um pouco do caldo também, parmesão ralado e forno novamente por mais uns cinco minutinhos. Como eu disse, a ideia não é torrar o pão, ele fica crocante por fora, mas tem uma certa umidade no interior. Passamos agora para o pão de três dias, e esse é um dos meus favoritos dessa seleção, uma espécie de pudim de pão sabor Romeu e Julieta. E é simplérrimo de fazer. Junte 150 gramas de cream cheese com um ovo batido e mexa até conseguir uma mistura homogênea. Acrescente meia colher de café de extrato de baunilha, uma colher de sopa de açúcar refinado e também meia xícara de leite. Misture para homogenizar e reserve. Agora corte o pão em fatias bem fininhas, de cerca de meio centímetro. Depois, em uma travessa refratária de vidro ou de cerâmica de cerca de 14 centímetros de diâmetro e 4 centímetros e meio de altura, intercale as fatias do pão com fatias bem fininhas de goiabada cascão. Aqui, no total, eu usei cerca de 100 a 120 gramas de goiabada. É importante que elas não sejam muito grossas para não ficar enjoativo. Se achar mais fácil, pode, no lugar da goiabada cascão, usar um doce pastoso de goiabada para ter mais controle da quantidade. Agora é só espalhar a mistura de cream cheese, que estava reservada, deixar descansar por cerca de 15 a 20 minutos e, em seguida, levar ao forno pré-aquecido a 150 graus por 40 a 50 minutos ou até que, tocando no creme, ele não suje o dedo e tenha uma leve resistência. Retire do forno, deixe esfriar e é só cortar e servir. Para o pãozinho que está ali há 4 dias esquecido, eu preparei uma receita não menos saborosa, que são esses croutons temperados, que você pode servir com sopas e saladas ou com um aperitivo adicionando textura e sabor à sua tábua de frios, por exemplo. Esse pão a gente não vai cortar em rodelas, mas sim em cubinhos de aproximadamente 1 centímetro. Disponha os cubos em uma assadeira, de uma forma que eles fiquem bem espalhados e não um sobre o outro. Regue com azeite de oliva e misture para que todos os cubinhos entrem em contato com o azeite. Tempere com sal, aqui eu também usei pav badia, maçala indiana que eu ensinei aqui no canal, e também um pouco de lemon pepper. Essa combinação de temperos pode variar de acordo com o que você gosta ou do que você tem à disposição. Caso queira experimentar o pav badia, eu vou deixar o link no card e na descrição do vídeo. Dê mais uma misturadinha para que tudo fique bem temperado, distribua novamente os cubinhos para que não fiquem uns sobre os outros, e agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 5 minutos ou até dourar. E aí estão seus deliciosos e crocantes croutons. Por último, mas não menos importante, a minha sugestão é transformar o pãozinho que está há 5 dias esquecido aí na sua casa em farinha de rosca. Ela é perfeita para empanar, para usar em rocambole de carne, na massa de tortas e bolos, na farofa. É um ingrediente bem versátil e prático de fazer. Corte o pão em fatias uniformes para que assem por igual. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 5 a 8 minutos ou até dourar. Espere esfriar e, em seguida, usando um processador ou liquidificador, na função pulsar, triture até formar uma farinha fina. Passe por uma peneira grossa, para garantir que não ficaram pedaços muito grandes, e se precisar, bata novamente o que restou na peneira, para não perder nenhum grãozinho. Se forem poucos pedaços, não muito grandes, e sua peneira for de inox, você consegue desmanchar apenas pressionando contra as tramas da peneira. Armazene em um recipiente seco e fechado hermeticamente. Bem acondicionada, ela pode durar cerca de 2 a 3 meses. E aí estão 5 sugestões para aproveitar o seu pãozinho dormido e, assim, evitar desperdício. Não esqueça que, para utilizar nas receitas, é importante que eles tenham sido armazenados de forma adequada, protegidos de umidade. caso note sinais de mofo, não consuma. Antes de ir para o próximo vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar essas ideias com seus amigos, e também se inscrever no canal. Até mais!